Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus, espero que estejam felizes também, porque eu estou feliz, espero que o dia de vocês tenha sido abençoado. Eu estava olhando as notícias durante o dia, quando eu vi o pronunciamento do presidente e me espantei, falei, opa, realmente o presidente está trabalhando pelo povo, e fiquei muito feliz com isso, porque é algo legal de você ver, mas ter que reafirmar o óbvio, fica difícil, é impressionante, é uma situação que eu nunca pensei que fosse viver no nosso país, mas estamos vivendo infelizmente. Antes de me aprofundar, eu queria agradecer a vocês profundamente pelos compartilhamentos, pelos likes, pelos comentários que estão deixando, isso tem ajudado demais, o alcance do canal está voltando, está voltando ao normal, então é por conta do trabalho de vocês, e eu fico muito feliz com isso. Na descrição você vai encontrar aí, as nossas redes sociais, vai encontrar um recadinho que eu deixei para vocês, explicando que o canal está desmonetizado, que teve corte de alcance, e deixando aí o recadinho que está passando na tela. Quem quiser contribuir, se quiser contribuir, se puder e não for fazer falta, contribua. Não puder contribuir, eu não estou ligando para isso, gente, não é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui por quê? Porque eu preciso alcançar pessoas. Então, o mais importante a fazer é deixar um comentário. Você deixando um comentário, você deixando o seu like, eu já fico feliz e satisfeito, tá bem? Reafirmar o óbvio. Está na Constituição, direito de ir e vir, direito à propriedade. O Brasil está tendo que reafirmar o óbvio. Olha, tem a Constituição, mas vamos ter que reafirmar. O presidente avalia baixar um decreto, reafirmando a Constituição. Não era para acontecer em nenhum país do mundo, isso é para acontecer. Só acontece aqui no Brasil. É impressionante. Eu fico besta de ver que ainda tem pessoas que dizem assim, olha, o Bolsonaro ameaçou fazer um decreto. Ele não ameaçou fazer um decreto. Ele disse que ele avalia fazer um decreto reafirmando os termos da Constituição. Ou seja, querendo fazer valer a Constituição. Coisa que não era o papel dele. O papel dele é governar. Guardar a Constituição é o papel de outro órgão que não tem feito o seu papel. Afinal, todos os dias nós vemos aí a Constituição rasgada. Então, não deveria haver a necessidade de se fazer um decreto reafirmando o artigo 5º da Constituição. Mas, com os acontecimentos, com o que vem sendo feito, Jair Bolsonaro está se vendo obrigado. E o povo tem pedido isso nas ruas. Foram milhões de pessoas às ruas justamente para dizer ao Bolsonaro, olha, pelo amor de Deus, faz valer a Constituição. É reafirmar o óbvio. É dizer, olha, 2 mais 2 é 4. Vou fazer um decreto para reafirmar que 2 mais 2 é 4. E é uma coisa que é consenso, que todo mundo sabe. Mas, olha, a interpretação de fulano de tal no livro tal, abriu um precedente disso para jurisprudência não sei do que, que dá o direito do governador fazer o que quiser. Dá o direito do prefeito fazer o que quiser. Dá o direito do prefeito desobedecer a Constituição, do governador desobedecer a Constituição, e nós avalizamos. É isso. Aí, quando ele diz, olha, estou avaliando fazer um decreto, Bolsonaro quer dar um golpe, Bolsonaro quer fazer valer a Constituição. É uma brincadeira de mau gosto. Eu fico feliz de ver que realmente tem gente trabalhando pelo Brasil. muito feliz, eu fico feliz de ver que meu voto está valendo. Mas fico, ao mesmo tempo, triste de ver que ele está tendo que perder tempo com isso. Algo que já está escrito desde 1988. Ele tem que reafirmar, tem que estar lembrando, tem que estar mostrando a todo momento. Aí dizem o quê? Bolsonaro é autoritário. Tem rompantes de autoritarismo. Isso não é autoritarismo. Isso é legalismo. Ele está fazendo valer o que está escrito na Constituição. Não saiu em nenhum momento fora da Constituição. Braga Neto, no Senado, disse a mesma coisa. Olha, as Forças Armadas estão prontas a qualquer momento para agir dentro da Constituição. Tudo dentro da Constituição. ninguém quer nada fora da Constituição. Ninguém quer golpe de Estado. Ninguém quer isso. Mas reafirmar o óbvio é realmente ultrajante. Eu vou pôr aqui na tela algumas notícias aí para a gente ver. Porque Bolsonaro, além desse decreto, ele falou algo que chama muita atenção. Que é o... Será que nós não estamos vivendo uma nova guerra? Ele está questionando. Qual o país que mais cresceu o PIB? Quem será? Não vou responder aqui. Por favor, responda aí nos comentários. Qual o país que teve o maior crescimento de PIB o ano passado? Durante essa pandemia aí. Quem teve o maior crescimento? Quem se beneficiou? Vamos por aqui na tela. Será que não estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu o PIB? Nesta quarta, o presidente Jair Bolsonaro disse que o novo coronavírus pode ter sido criado em um laboratório como parte de uma guerra química. Mentiu? Não. Não foi só ele que afirmou isso. Não foi só Trump que afirmou isso. Outros países têm afirmado isso. Então, é uma desconfiança. Há uma investigação em curso. Por quê? Se há uma investigação, é porque há desconfiança disso. Ele não está errado em questionar. Aí vem um deputado que teve aí cerca de 20 mil votos que se elegeu na esteira de outras pessoas dizer, olha, Bolsonaro tem que ser interditado. Ele que também tem processo por falso testemunho lá no STF. E o engraçado é que é assim, os processos não são julgados nunca. Você olha aí, praticamente todos os deputados têm processo no STF e nunca são julgados. É por isso que eu sou a favor do fim do foro privilegiado. É impressionante, mas tem deputados aí com denúncias desde 2011, 2005, e que não foram nem recebidas ainda pelo STF. Prescreveram, a PGR denunciou, prescreveu o crime, a denúncia e nem recebida pelo STF foi. E ele preside CPI ainda. Tem também relator na mesma situação. É impressionante, mas tem. Se você olhar ali naquela comissão que eu chamo de circo parlamentar, você vai ver que tem realmente muitos deles envolvidos com coisa pesada. Mas tem foro privilegiado. Por que você acha que não tem uma CPI contra os juízes aqui do Brasil? Contra o STF? Não tem CPI da Lava Toga por conta disso. Porque todo mundo tem um rabo preso. Por isso que em 2022 nós precisamos tirar esses rabos presos de lá. Bolsonaro também disse que não interessa para a CPI da Covid saber quais deslocamentos ele fez pelo DF durante a pandemia. E que a comissão deveria convidar especialistas que defendem o tratamento precoce. É um vírus novo. Ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu porque um ser humano ingeriu um animal inadequado. Mas está aí. É mentira? Não é. Mas eles fazem todo um sensacionalismo. Olha, Bolsonaro acusou a China. Quando ele na verdade não falou nada. Os militares sabem que é guerra química, bacteriológica e radiológica. Será que não estamos enfrentando uma nova guerra? É a famosa guerra 2.0. Qual o país que mais cresceu seu PIB e indagou o presidente? Não vou dizer para vocês. Ele também não precisa dizer. Por isso que eu peço a vocês. Deixem nos comentários aí. Aí aqui a questão do decreto. Jair Bolsonaro avalia baixar um decreto contra isolamento. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, dia 5, que avalia editar um decreto para garantir a liberdade de culto, de poder trabalhar e o direito de ir e vir. Coisas que estão na Constituição, no artigo 5º. Mas ele tem que reafirmar. É uma brincadeira de mau gosto, né? De acordo com o presidente, a medida não poderá ser contestada por nenhum tribunal. Ele mandou um recado direto ao tribunal que mais contesta nesse país. Não podemos continuar com essa política de feche tudo. Fique em casa. Nas ruas já começa a pedir, já se começa a pedir, por parte do governo, que se baixe um decreto. E se eu baixar um decreto, vai ser cumprido. O que constaria no corpo desse decreto? Os incisos do artigo 5º da Constituição. Afirmou Bolsonaro, durante evento no Palácio do Planalto, sobre a Semana das Comunicações. O artigo 5º citado por Bolsonaro diz Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. O Congresso, o qual integrei, tenho certeza de que estará ao nosso lado. O povo, ao qual nós, executivos e parlamentares, devemos lealdade absoluta, também estará ao nosso lado. Quem poderá contestar o artigo 5º da Constituição? Continuou o presidente. O chefe do poder executivo também falou sobre os atos a favor dele, realizados no último sábado, 1º de maio, que foi realmente espetacular, foi lindo. E comparou a lealdade do povo brasileiro a das Forças Armadas. Os militares, quando se tornam praça, juram dar a vida pela pátria. Os que tiveram nas ruas, nesse 1º de maio, bem como outros milhões que não puderam ir às ruas, darão sua vida por liberdade. E realmente, essa é a intenção e é o que eu venho falando. A nossa luta é por liberdade. Resume-se em uma palavra. Liberdade. Não podemos perder isso do foco. Porque é por isso que lutamos. Agora, chegar ao ponto de ter que fazer um decreto, reafirmando um artigo da Constituição, é porque a coisa degringolou, desandou de vez. Estão fazendo o que querem aqui nesse país. E é preciso ordem para ter progresso. Certo? Um grande abraço. E que Deus abençoe a todos.